Hoje eu preciso ouvir coisas que há muito esqueci Hoje eu voltei-te, venho em busca do amor que perdi Ultimamente as lembranças que eu te deixo mais Nem a distância que ele se empinou pela paz De me fazer esquecer, pois te amo demais Quero sentir-te de novo em meus braços Dançarmos juntinhos, teus olhos nos meus Tostos colados correndo antigamente Meu corpo, teu corpo, meus lábios os teus Quero esta noite relembrar tudo o que passou Todos meus sonhos, ilusões, nem o tempo apagou Sinceramente não consigo viver por viver Eu me te peço, venho juntos, tenta refazer A nossa vida incomum e o passado esquecer Quero sentir-te de novo em meus braços Dançarmos juntinhos, teus olhos nos meus Tostos colados correndo antigamente Meu corpo, teu corpo, meus lábios os teus Quero sentir-te de novo em meus braços Quero sentir-te de novo em meus braços Dançarmos juntinhos, teus olhos nos meus Tostos colados correndo antigamente Meu corpo, teu corpo, meus lábios os teus Quero sentir-te de novo em meus braços Dançarmos juntinhos, teus olhos nos meus Tostos colados correndo antigamente Meu corpo, teu corpo, meus lábios os teus Tostos colados correndo antigamente